Não vou dizer nada que não seja totalmente público. E o título é O Papa Francisco convida os líderes políticos e religiosos a firmarem o Pacto Global para o Novo Humanismo. Ouviram isso, amados? Um novo humanismo. Não é um humanismo melhor, realmente é um novo humanismo, não o que Deus deu. É uma tentativa de controlar simplesmente a população do mundo. Será destrutivo, será imoral. E é isso que estão tentando fazer. O Papa Francisco anunciou que está organizando uma iniciativa para um pacto global, para criar um novo humanismo. E tem como tema, reinventar a aliança educativa global. Podem imaginar, nos textos sagrados, Paulo disse que aliança que tem o Messias com Belial, que é o diabo. E agora é o que estamos fazendo. Agora estão planejando que a igreja, encabeçada pelo Papa, faça isso. Para assim poder transmitir às novas gerações uma casa comum, unida e fraterna. E eu lhes direi, amados, essa casa comum é a casa do diabo. Não tem outra casa comum além da do céu. O Papa disse, escutem, é necessário um pacto educativo global para nos educarmos em solidariedade universal e um novo humanismo. Amados, é isso o que os comunistas estão propondo. O Messias nunca foi mencionado nesse artigo. Não tem nada de cristianismo nisso. Nada. Amados, isso é pelo contrário. É demoníaco. Não é para proteger a família. Absolutamente. Vocês vão ver mais adiante como se tece a relação com as famílias. O Papa Francisco afirmou a necessidade de criar uma aldeia educativa em que todas as pessoas, segundo seus respectivos papéis, compartilhem a tarefa de formar uma rede de relações humanas abertas. Uma aldeia educativa que, de uma vez por todas, destrua a família e a raça humana. Eu não acredito que tenha sido uma omissão da parte dele. É um plano para eliminar os pais, para educar os filhos. Algumas dessas palavras somam muito bem. E o demônio que o anjo descreve, ele aparece como um anjo de luz. Se isso acontecer, amados, vamos ter essa aliança para sempre, no inferno. Não nos céus. E vai acabar com o cristianismo. Isso é demoníaco. Eu estou lendo. É demoníaco. É enganoso. Em sua mensagem, o Papa disse que para alcançar esses objetivos globais, como uma aldeia educativa, devemos ter o valor de colocar a pessoa humana no centro. Não é isso o que falha no nosso mundo atual? Em vez de colocar o Messias no centro, colocamos o homem no centro.